Me responde uma coisa, você malha, treina ou faz exercício? É tudo a mesma coisa, né? Se você faz exercício, se você treina, se você malha, podemos dizer que essa seria uma evolução dos termos? Eu me lembro bem do meu avô falando pra mim assim, Fih, eu vou ali pra física. Se por um lado os termos mudaram, até algumas modalidades de exercício também, por outro lado os benefícios continuam os mesmos. O importante é colocar o corpo pra movimentar. Mas há algumas dúvidas que sempre permanecem. Por exemplo, há um melhor horário para treinar? Há quem diga que de manhã é melhor pro organismo. Será? A personal trainer responde. Tem pessoas que treinam pelo período da manhã e falam, relatam, que ela fica mais ativa. Se sentem mais ativas, mais dispostas, conseguem ter um dia mais produtivo. Já tem outras que treinam, dá sono, prostração, fome, cansaço. Então assim, depende de cada um. Então não tem como enquadrar o melhor horário de treino. E sim o melhor horário de treino para uma determinada pessoa. Outra dúvida é sobre fazer exercício no frio. Dá mais resultado? Frio e calor são ótimos para você treinar, é sempre. O que não pode é ficar parado. Só que tem que ter uma prescrição adequada. Porque no momento do frio, a gente tem vasoconstrição das extremidades. Então a gente precisa saber um bom aquecimento para não forçar tanto do coração. Porque a gente tem um fluxo sanguíneo direcionado na região da torácica, porque estão os órgãos vitais. Então a gente precisa respeitar o bom aquecimento para não forçar tanto do coração. Nesse dia que está frio, eu não venho não. Tem que criar coragem, não tem? Tem que criar coragem, tem que criar coragem. Mas depois que o sol esquenta, lá está ele, né? Agora vem cá, e a caminhada? Resolve? Falar que só a caminhada vai resolver? Não vai. A gente sabe que a caminhada é muito pouco para resolver para qualquer pessoa. Mas ela tem o seu benefício também. Então eu acho que qualquer forma de movimentação, qualquer forma de exercício físico, ele pode trazer benefício. Esse momento de espairecer que a Aline gosta. E inclusive já arrastou a amiga junto. Uma motiva a outra. Ela está me motivando, na verdade. Você não gosta muito de treinar? Comecei hoje. E por último, outra dúvida também muito frequente. Tem que alongar? Depende do treino. O alongamento, ele também tem regras. O alongamento, por exemplo, você faz um treino de força. Dependendo desse treino de força, às vezes não é interessante você associar um alongamento ou um treino de flexibilidade junto. Você pode ter uma lesão da musculatura, porque você teve um desgaste muito grande dela. Então depende muito. O alongamento também tem que ser feito sob orientação. Está vendo que não tem regra, né? O que você escolher na hora que se encaixar melhor para você. Seja treino, malhação, exercício. Chame do que você quiser. Só não pode ficar sem. Porque senão um dia a conta chega. O exercício físico, ele está aí para contribuir. Ele não vem aqui para desgastar ninguém. Está certo que tem alguns momentos que a gente fica cansado, desgastante. Mas o exercício físico é maravilhoso. Ele sempre está aí para ajudar.